Olá portistas, bem-vindos ao FC Porto News, o canal dedicado a trazer-te as últimas notícias sobre o Porto. Não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes nenhum conteúdo e deixo vosso comentário. Vamos ao vídeo. No dia em que Ivan Jaime fez sua estreia nos treinos do FC Porto, uma notícia que nos tocou profundamente foi a ausência de Pep devido a uma lesão. O destemido defesa central internacional português não foi convocado pelo selecionador nacional, Roberto Martínez. Hoje, o FC Porto compartilhou conosco, através de uma nota no site oficial do clube. A triste notícia da lesão do nosso capitão. Segundo o clube, Pep está a lutar contra uma mialgia na sua perna direita, além dele, outros guerreiros. Como Romário Baró, em tratamento, Gabriel Véron, também em tratamento, e Ivan Ilson, treino integrado condicionado, estão enfrentando suas próprias batalhas no Boletim Clínico Portista. Nossa equipa, liderada com paixão por Sérgio Conceição, retornará ao trabalho amanhã, e o sol surgirá novamente para nós, os adeptos fiéis. Lembramos que o FC Porto enfrentará o Aroca no domingo, às 18 horas, em um jogo que aguardamos ansiosamente, pois a nossa fé é inabalável, e o nosso amor pelo clube. Incondicional, vamos apoiar os nossos rapazes com toda a nossa força e emoção, na esperança de alcançar a vitória na quarta jornada da Liga. Não se esqueçam de subscrever o canal. Obrigado por assistires, até o próximo vídeo.